salve abençoados boa tarde boa tarde tudo bem com vocês muito frio aí aqui tá um friozinho gostoso em rapaziada hoje quero compartilhar algo muito legal com vocês muitos de vocês já conhece muitos não como assim ajuda o asfalto que eu não conheço todos nós hoje em dia né usamos o aplicativo google maps google maps é um sistema né de localização que a gente acaba usando a gente denomina só como gps antigamente era osso antigamente você tinha que pegar o guia rex ficar ali localizando letra a com número tal letra tal com número tal e aí você localizava a letra e o número e depois ia folhear mano para procurar onde era a rua e depois ia ter que tá entendeu na maior atividade no trânsito para entrar na rua na rua certa da volta no local certo para não passar era todo um procedimento era osso tá a galera aí motoca aí veterano motoca raiz aí tá ligado que eu tô falando a galera que tá chegando agora não é que seja Nutella tá tem uma galera que tá chegando agora que são mais raízes do que vários motoca que eu conheço há 10 anos atrás essa galera tem o máximo respeito tá a galera que faz a diferença a galera que tá chegando aí entendeu irmão tem espaço para todo mundo mano e tem espaço espaço para todo mundo eu vejo uma galera aí querendo tirar o espaço do outro irmão esquece isso mano faz o seu deixa papai do céu entendeu te direcionar o lance do do google maps a galera uma galera conhece e outra galera não o google maps ele tem esse sistema você vai colocar sua conta do gmail né e aí vai ficar mais ou menos assim ó ver se você consegue ver ó aqui é o gps tá se eu clicar aqui ó ó explorar ó é o mapa porque o meu tá assim o meu tá assim porque o meu eu salvo todos os locais que eu vou eu salvo com esse pontinho amarelinho que é uma estrelinha quando eu volto no lugar de novo eu coloco um coraçãozinho e quando algum lugar que eu quero visitar que eu quero ir que eu ainda não conheço entendeu eu coloco um é a setinha verde né querendo dizer que eu quero conhecer aquele lugar aqui praticamente no estado do rios que eu coloquei eu já já mudei tudo pra pra esse amarelinho é sinal que eu já voltei já visitei ele e aí o cara fala cara mas não pesa teu telefone cara não sei entendeu eu sei que facilita muito meu trabalho tá facilita muito meu trabalho se você observar eu tô fechando ó eu vou fechando ele vai atualizando né vai atualizando abrindo os pontos que tá marcado daqui ele vai começar a marcar a região dos lagos toda tá de estrelinha só ele carregar aqui ó pode ser a conexão que pode tá um pouco lenta e e aqui ele vai marcar vai para minas vai para três rios vai para Paraná vai para escrito santo vai vai para São Paulo vai para Santa Catarina vai para Bahia e não ele vai marcar esses aqui entendeu vai para Goiás vai para Porto Seguro vai para Natal aqui vai vai começar a mais tu já foi nesses lugares tudo não eu já fui lá eu marquei ó você tá vendo aí ele tá tá começando a abrir ele vai abrir aqui e vai que vai e aí voltar aqui para a tela voltei aqui aí eu cliquei aqui é como se eu fosse navegar ó marquei outra aqui marquei outra opção aqui já alguns locais que eu tenho marcado é só eu clicar ele já vai direto para navegação como se eu tivesse querendo abrir a roda fechei aqui são locais salvo né ele dá opção cliquei cliquei aqui no local salvo ele vai abrir aqui os locais salvo também tá a conexão não tá ajudando bastante mas tranquilo deixa só ele carregar aqui carregou não tudo bem depois a gente vê vamos lá para o que é importante o importante é isso aqui aqui é a página de contribuição ó Anjo do Asfalto 13 é a minha mesma extensão tá do arroba no YouTube no Instagram no Tik Tok no Kawai no Facebook tem Anjo do Asfalto mas meu nome tá aí de Ivan Santana e Ana Cláudia que é o meu nome com o nome da minha esposa mas a extensão Anjo do Asfalto vai bater também se você procurar tá aqui ó compartilhando no Google tá Google Maps se você observar aqui ó Google Maps percebeu ó tudo que você já cadê você já o que você já conhece e adora beleza contribui agora dê um clique em contribui agora o que que acontece e ele vai me dar aqui ó tudo em dia porque porque eu já atualizei ele tudo é na verdade hoje eu não saí de casa então eu só contribui duas ou três pesquisas que eu fiz aqui ele já atualizou em dia se eu tivesse saído de casa ele ia mostrar o meu trajeto daqui para o centro para Botafogo por Recreio para Japeri para Itaguaí para Angra Cabo Frio para onde que eu fosse ele ia mostrar o meu trajeto aí no final do dia os locais que eu passei que eu parei ele ia perguntar sobre aquele local caso eu conheço eu já aquele local eu vou colocar as informações olha com esse esse local aqui tem acesso para cadeirante o que que eu vou fazer se eu conheço local tem acesso para cadeirante não tem acesso para cadeirante a esse 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 local aqui tem banheiro eu conheço local conheço tem banheiro não tem banheiro não sei dizer não sei a esse local aqui trabalha com com entregas a maioria das vezes eu vou nos locais pegar entrega trabalha com entrega a pode pagar em cartão ou só em dinheiro eu sei como é que funciona sei pode pagar em cartão não só dinheiro não sei não sei como é que funciona não tenho certeza não sei dizer e assim eu vou gerando um relatório esse relatório sobe para o Google o que que o Google faz é distribui para várias outras pessoas que está procurando aquele endereço então essa pessoa já fala opa esse endereço aqui alguém foi lá e falou que só paga em dinheiro então mano eu tenho que passar no caixa eletrônico tirar um dinheirinho para levar e pode pagar em cartão então vou direto então seja uma informação que você joga você ajuda outras pessoas você ajuda milhares de pessoas por que que eu falo milhares eu falo milhares por isso ó ó tudo em dia contribuição é 595 e 516 aí eu venho para aqui ó perfil o meu perfil antes do asfalto aí 500 e não 5.473 contribuição 327 seguidores e 593 seguindo ok aqui também tem é uma rede social também se você se você observar é local guindis é meu meu nível é número 8 tá eu já eu já tô com 23 mil e 67 pontos para eu ir para o nível 9 eu preciso de 50 mil pontos então ou seja tá faltando aqui ainda é 26 e 26 e 33 26 mil e 33 pontos para eu ir para o nível 9 quer dizer 34 beleza aí eu vou voltar um pouquinho mais aqui o que que acontece aqui eu posso compartilhar ó adicionar fotos fotos de um passeio fotos de um lugar que eu fui pegar em entrega foi pegou entrega em um prédio na barra eu tiro uma foto do prédio na barra eu posso compartilhar aqui anexo o endereço o cliente que tiver e onde esse prédio aqui e esse prédio aqui é lá na barra e eu queria conhecer esse local e já tem informação aqui ó escudo do flamengo fui fazer uma entrega fui fazer uma entrega lá no clube regata do flamengo tira uma foto lá dos de um escudo que tem lá na loja coloquei aqui como clube regata do flamengo e o endereço alguma pessoa que está querendo procurar alguma coisa cara como é que eu faço para chegar na loja do flamengo lá no clube do flamengo já tem o endereço avenida voz de medeiro 997 gávea ali dá como lebron e gávea gávea o cara já vai opa endereço só jogar no gps ou clicou aqui já vai direto já ajudou o cara entendeu já ajudou um turista que está vindo de outra cidade de um outro estado de um outro país e quer conhecer o museu ali do do flamengo na gávea o cara já vai entendeu é tipo facilitar a vida dele cara vai facilitar a vida dele deixa eu só é colocar o louvor aqui dá um play aqui no vozinho aqui vê se ele vai rolar de novo é cassiane só um segundinho aqui tem um tem um playzinho aqui querendo tocar não bora filho toca bora papai quer tocar não alguém tá ligando aqui é só porque eu queria o louvor o louvor não veio olha que ele vai vim bora abençoado foi chegou tava querendo tocar bora 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 contribuição clube do flamengo avenida bosta de medeiros número 997 gávea Então aqui já facilita para uma pessoa que está procurando esse endereço. Está procurando o endereço do Flamengo. Então eu sempre faço alguns lugares que eu vou. Eu tiro uma foto e atualizo aqui. Aqui é para classificação de foto. Aí vem uma atualização. Eu já compartilhei 2.406 fotos. Está dando para pegar aí? 2.406 fotos. Nesse tempinho que eu uso o Google. E aí, olha que coisa legal. Está faltando atualização aí dessa semana. Ó. 1.366.908 visualizações. O que é isso, Anjo do Asfalto? No Instagram a gente tem as visualizações. No YouTube a gente tem as visualizações. No Facebook a gente tem as visualizações. No TikTok a gente tem as visualizações. No Kawhi a gente tem as visualizações. E aqui no Google Maps também você tem as visualizações. É. Deixa eu só atualizar essa outra página aqui agora para você. Ó. Vou clicar aqui. Voltei. Aqui agora tem mais estatística, ó. Embaixo do perfil. Mais estatística. Aí aqui. Na mais estatística. Tem a pontuação que eu tenho que atingir para chegar no nível 9. Aqui tem umas informações, ó. Avaliar 100 lugares. Avaliar 100 lugares. Eu já avaliei 686. Então, aqui eu já fechei esse ciclo. Então, tem um anjo. Como que eu posso falar? Umas tarefinhas para você cumprir. E essas tarefinhas. Só ver se vai entrar uma luzinha aqui. Se vai ficar melhor. E uma festa no céu vai acontecer. Se vai entrar aqui. Opa. Vai abriu aqui. Abre, pai. Abre. Abre. Não. Vai entrar muita claridade. Muita claridade. A chuva parou de cair, mas... Está aquela claridade. Então. Aqui. Você cumpre as funções. Né. As tarefinhas, digamos assim. E as coisas vão acontecendo. Você vai gerando uma pontuação. Essa pontuação, ela vai te... Te qualificando. E você vai ajudando outras pessoas. Porque a informação, cara. Com a informação, você ajuda muitas pessoas com a informação. A gente pensa que para ajudar a pessoa tem que estar com dinheiro. Isso e aquilo. Para poder ajudar alguém. Muitas das vezes a gente ajuda, cara. Para as pessoas com as simples informações. Então. Isso é muito válido. Isso é muito válido. É muito bom. Aí. O que eu queria que você disseram isso aqui. Contribuição. Eu tinha colocado aqui, né. 5.473. Vou subir um pouquinho mais. Contribui agora, não. Percebeu aqui? Aqui já atualizou. 1.4 milhão de visualizações. Então, dessa 1.4 milhão de visualizações. Muitas pessoas aqui já foram ajudadas, cara. Com a informação. Uma informação que foi colocada aqui, por mim. Seja em São Paulo. Seja no Paraná. Seja em Curitiba. É... Espírito Santo. Seja em Santa Catarina. Seja na Bahia. Seja em São Paulo. Seja no Natal. Seja em Goiás. Entendeu? É... Essa informação, eu creio que ajudou alguém. Entendeu? Se não ajudou, pode ajudar algum dia. Entendeu? Então, são coisas que... É... A gente na correria, a gente acaba, né. Acaba não tendo essa informação. Entendeu? Então, é uma informação muito importante, tá. Se você quiser atualizar, mantém sua...